Oi, olá, olá, gente, ali ó, naquele clarão é a Rodrigues dos Santos, entrada por trás do Valtier Premium, gente Aí tem esse corredor aqui, na banca 351, que eu vou filmar esses vestidos dessa modelo aqui maravilhosa, olha, gente Olha, olha que linda e que vestido lindo Olha só, gente, que maravilha, é poliamida, tá, com elastano, é uma maciez, deixa eu chegar bem pertinho aí do vestidinho Gente, é uma maciez, é esse tecido que vocês não têm ideia, e olha a estampa, que maravilhosa Olha, esse modelinho com trancinha, é feito de trancinha, tá vendo, olha Agora deixa eu mostrar o contato, depois eu mostro você de novo, peraí Acho que você vai mudar, ela tem outro modelo, deixa eu mostrar ela, gente, já já mostra o contato Deixa eu mostrar ela que ela vai mudar o look aqui Tem outro vestidinho também que ela vai mostrar, olha o acabamento Quanto tá mesmo? 35 35 reais, gente, eu vou deixar também o preto é esse que você vai mostrar, né? Ah, tá, então é o outro, ah, tá, então ela vai vestir qual? Deixa eu ver, ela vai vestir esse daqui, que é um lançamento Ah, tá, entendi, esse que tem a trancinha tem também outra cor, é isso, né? Isso Tá, e olha ela que linda, como é seu nome? Ivone Você sempre faz trabalho de modelo? Sim Uhum Tá, ela vai pôr outro look, outro modelo, tá? Mas, gente, tem também do preto, olha 35, né? Agora eu vou mostrar o contato Correio a partir de quantas peças? A partir de três peças Três peças, gente, ela já faz correio É tamanho único? Tamanho único É tamanho único, mas como vocês viram, a modelo, acho que 42, né? Até 42 Ela não é tão magrinha assim, né? Muito elegante, mas... É... Veste até o 42, eu acho que até o 44 vai, hein, gente? Olha, o Instagram é esse aqui, o telefone é esse Correio até três peças Ônibus de excursão também três peças? Isso Ônibus de excursão também três peças Gente, é uma banca, tá? Aqui no Valtier Prêmio Cadê o número da banca? É 351, ó Quanto é essa saia, mãe? É da Mota É 38, né, a saia? Isso Ela também tá com essas saias aqui, por 38, tá bom? E essas blusinhas, que também são suas? Isso, blusinhas 30 30 reais as blusinhas Ó, aquelas que tá super usando, né? Então, como vocês viram, ali, ali é a Vitor Hugo, né? Isso Olha, ali onde tá aquela porta ali, ó De ferro é a Vitor Hugo Eu mostrei pra vocês onde fica Dá um tchau aí, Sara A minha assistente Gente, ali é a Vitor Hugo, tá? E onde eu mostrei no começo da gravação É a Rodrigues dos Santos Sendo... porque as bancas Olha, as bancas do Valtier Prêmio Fica aqui no fundo Na saída Pra Rodrigues dos Santos, tá, gente? Agora eu vou mostrar esse modelo aqui, né? Esse modelo aqui Olha, que modelo lindo Olha que estampa linda Só que eu vou mostrar em preto No corpo da modelo, tá bom? Vamos lá Pronto Tchan, 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 tchan Olha só, gente Olha isso Um pouquinho mais pra trás Eu vou um pouco mais pra trás Aí a hora que eu falar Você dá uma andadinha pra cá, tá? Olha, gente Agora dá uma caminhadinha aqui Isso Olha, gente Que linda Mais um pouquinho pra frente aqui Legal Agora Caminha lá pra trás Pra todo mundo ver Como que ele é por trás Olha, gente Olha o vestido Olha, gente A modelo é alta Ela veste um 42 Mas eu acho que ele vai pra um 44 Esse vestido, hein? Porque ele dá uma esticada, né? É uma poliamida com elastano, né? Ele não distorce, né? Ele não distorce, gente Vocês podem ver Ele não cria bolinha Olha A estampa Nessa parte do quadril dela Que é a parte que mais estica Tá vendo? Não distorce Não cria bolinha Não amassa Essa alcinha é super em alta Ah, tem alcinha Esse modelo é diferente do outro Que é a alcinha de trancinha Olha essa alcinha Ai, é uma moda balada muito legal Ela está com uma sandália de salto Mas você pode colocar tranquilamente Um tênisinho Uma rasteirinha Né? Porque ele serve pra balada E serve pra praia também Linda! Agora vamos mostrar os modelos Da boneca Olha, tá vendo? Então são esses dois modelos Esse daqui É o que a modelo acabou de colocar E esse daqui Ela tinha colocado na outra estampa No começo do vídeo Tá, gente? Que era esse, né? Isso Aham Que era esse daí Tá bom, gente? Então é isso É, o Instagram Tem a modelo lá no Instagram também, né? Tem foto de modelo lá no Instagram Tem foto da modelo no Instagram E tem no Instagram, gente Telefone Já mostrei pra vocês Pra correio É, 35 reais, né? Isso Fala com a Camila, né? O WhatsApp Aham Camila Deixa eu focar mais aí Vai ter algum desconto? Alguma coisa? Alguma coisa pro meu canal? Tem sim Fala que viu no canal da Sully A gente consegue dar um desconto Olha, gente Então, atacado quantas peças? Mínimo de três Então fala que viu no meu canal aí, tá? Correio, de qualquer forma Vocês vão ter que levar três peças, né? Agora aqui, comprando atacado aqui na banca Fala que viu no meu canal, tá bom, gente? Banca 351 Aqui no Volte e Premium Então, encerrar o vídeo com a modelo Maravilhosa Beijos Até o próximo